Eu só queria efetivamente fazer com que o deputado Dobre ficasse esperando muito tempo. Claro, claro. Não, esse carinho é o que eu levo de mais precioso aqui da minha passagem neste parlamento. Presidente Mário Orínger, eu quero deixar registrado nos anais da casa uma reflexão sobre energia nuclear, corrupção na eletro-nuclear, risco desse tipo de projeto, necessidade de encontrarmos matrizes energéticas alternativas e avançarmos numa espécie de moratória em relação a essas usinas, em especial o Angra 3, alvo de muitos questionamentos, inclusive do ponto de vista da ética pública. Fica aqui o registro, o pronunciamento, somando a cruzada que o nosso grande Chico Itaker trava no Brasil inteiro. Obrigado.